Pega aí, pega aí Pega aí, pega aí Você volta à seleção da janela Pega aí, pega aí Pega aí, pega aí Chato, chato, chato Para de latir Pega aí, pega aí Não é o seu esse, é o seu que tá aqui, ó. Acabudo ele, hein? Oi. Vamos embora, Ismaria. Me vai assustar o que ele te vê. Bum! Olha lá. Bem-vindo. Bem-vindo.